Os fracos fogem. Fique ilude. Foi a sua idiotice que o levou à sua prisão? E aí, meus queridos? Tranquilo? Aqui quem fala é o Beroch. Vamos estar jogando de Caim. Tentar fazer Caim em azul numa gameplay um pouco esquisita. Onde só tem um boneco ranged, né, mano? Que eu tenho que acampar e cês vir a brincadeira. E o complicado é que é um boneco que tem... Multiscape, né? Mas vamos lá, vamos tentar, né? Bom, quero testar essa runa aqui pro Caim. Eu já testei no Renga e é muito broken. Vale lembrar, caso você não tenha prestado atenção, estamos jogando a Sburf, tá? Então, algumas informações podem ser deturpadas aqui, já que eu não posso jogar na minha main. E se você tá assistindo esse vídeo, possivelmente eu estou online na roxinha, mano. Se quiser colar aí pra desbravar com a gente o novo meta, cola na live que estaremos online com certeza. Inclusive, eu vou jogar a próxima season full solo. Chegar soberano muito rápido. Então, pô, dá pra... Dá pra chegar e adquirir os conhecimentos aí, mano. E vamos atrai-hard. Não sei se eu vou conseguir transformar pro azul muito rápido, né, mano? Bora ver, velho. Bora ver, mano. Comecei com o foguinho aqui pra tentar alguma coisa. Tamo aqui com... Uma runa que eu acho que é muito broken pra jungle. Só que eu só tenho que ter uma malícia um pouquinho mais de usar. Que é a sentinela zumbi. Lembrando que a sentinela zumbi, ó. Já vou demonstrar pra vocês. Ela funciona em pink também. Então, o cara tá com a pinkzinha ali, dando bobeira. Vou tirar. E já vou ganhar dois de AD, mano. Não sei se dá pra gente ir ali. Então, vamos lá no bot pegar a minha passiva. O cara vai guardar já uma sentinela linha zumbi pra mim depois. O que dele foi longe, hein? A sentinela zumbi ali. O Gragas veio de cima. Calma, eu posso explicar, mano. Calma, eu posso explicar, mano. Isso aqui tá acontecendo toda hora, cara. Não é possível. Que pô é essa? O que tá acontecendo com o meu flash, cara? Calma, calma. Deixa eu me concentrar, mano. Atualização. Veio com bug aí. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Acontece aí. Lembrando que a gente tá aqui, pô. No mais alto nível. Tá no mais alto nível aí da gameplay, tá ligado? Só acontece às vezes isso aí, velho. Editor, se dá pra tirar essa parte aí, o mundo, mano. Pô, como nada aconteceu, tamo aqui no blue, mano. Vamos farmar e já fazer path ali pra baixo. Ou se pá, dá pra pegar alguma coisa nessa riva ali, mano. Que tá avançada, velho. Será que dá? Será que dá, mano? Cara, eu pego a marca vermelha muito fácil aqui, mano. Eu acho que eu vou ter que ir pro top, porque ele vai tomar dive. Depois de cair um mano, conhecem? Consegui esmaitar. É possível. Dá só ele esperar um pouquinho. Eu acho que esse cara, ele me mata ainda. Vou tentar abertar o E dele. Não dá, não. Tem o Ard aqui? Não tem. Quero o Ard pra minha sentinela zumbi, velho. E aí temos Pink. Três. Cinco, a gente já estaca o máximo. Esse jogo vai ser bom, vai ser interessante. Porque eu já tô muito fraco. Se a gente conseguir transformar em algum momento desse jogo... Vai ser bom demais. Pegamos 48 de gold adicional. Vai ter que dar prioridade aqui também por conta da bota, né? Não vou comprar nenhum item aqui que a gente já começou com essa capa pra acelerar a transformação. A brasa ali. Ficou complicado ficar comprando outros itens. Até a bota. Deixa eu colar naquele bote ali. Cara, o foda que hoje eu vou, ele é muito recuado, né, cara? Você tá com dificuldade de subir de elo? Eu venho apresentar a solução perfeita pra você alcançar o tão sonhado elo desejado. Estamos com uma promoção imperdível no mês de julho. Utilizando o cupom EMEROC você ganha 20% de desconto pra adquirir o e-book do ferro ao desafiante. Além de um grupo exclusivo pra você conversar com a rapaziada que adquiriu o e-book e também tirar suas dúvidas. O link vai tá aqui na descrição, não perde essa oportunidade. E vamos voltar pro vídeo. As trevas são apenas o começo. Não tiraram essa pink ainda. Mas o ponto onde eles estão jogando é muito suave pra ele jogar. Eu uso o E. E vamos matar, já pegamos. Boa! Ele jogou aqui, hein, mano? Calma, 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 tigre. Tem um Yasu ali. Irmão, ele tá indo pra cima do Yasu. Aggressive. Morreu. Pela surpresa de ninguém. 98 de gold. A parada é a gente conseguir destacar esse primeiro ataque com o W do Kayn, né? Beleza. Deixa eu dar no mid. Queria muito matar ele pra pegar mais stack. Tipo, eu sabia que eu ia morrer. Mas eu queria muito conseguir usar a segunda habilidade ali. Meu Deus, o Yasu deu quadra. O Yasu de Yasu deu quadra, mano. A gente conseguiu pegar bastante gold do mid. Só que o problema é que dividiu entre o time inteiro, né? Game e paia, velho. Game e paia. Mas ainda consegui pegar muito stack no Yasu. Se eu bater nele um pouquinho aqui, a gente já transforma agora. Previsão pra transformar? Mais uns 5 min. Ai, quase eu conselho. Eu deixei ele me puxar porque eu pensei que eu ia conseguir irritar. Mas não foi. Tá bom. O dano do Pyke foi até altinho ali, mano. Tá bom, chat. Tá bom, chat. Peguei 275 de gol de adicional. É como se fosse uma kill que eu não tenho, né? Poderia pensar em talvez ficar com o Manamune aqui. Mas acho que o jogo ia ser bem pior. Deixa eu chegar no stock. Boa. Ela levou, mas tá tudo bem. Vamos stackando a runa agora, velho. É agora que o nosso jogo começa. Demorou, mas chegou. Vamos fazer o Dractar novo também. Eu acho que eu parei também de focar, guys. Na questão do... Ah, agora tu aparece, né? Que eu já tô transformado, safado. Na questão das wards, mano. Ainda não está aqui todas as wards. Tem que ficar usando bastante essa runa pra valer a pena. Vou dar B. Vou pegar isso daqui. Não quero lutar não, mano, mano, mano. Do Pyke pro delay. Peguei 100 de gold aqui. 100 de gold nessa brincadeira. Agora eu vou estar de eras. Não consegui lutar, cara. O Gragas lutou perfeito. Eu não consegui lutar, mano. Os wards dele foram muito poggers. Vambora. 500 de gold. Daqui eu queria testar ser um jogo que tá também totalmente esnobalado, né? Eu testei no... No Renga. Moleque, eu tava muito esnobalado. Aqui a gente consegue matar esse aço também. Eu tô com 8k de gold mesmo entrando de vantagem. 8k de gold em 10 min. Um jogo podre desse. Tem que acertar, né? Tem um ponto negativo também dessa mudança da Drac Taff. A gente pegou muito. É que a gente perdeu um pouco da passiva dela. Mostrar onde tem visão, não. Mais 30. Vambora. Tamo pegando gold. Tamo voltando no jogo. Cara, aqui eu tô sem smite. Mas eu não vou precisar, né? Vamos delimiar agora. Botinha de penetração. 700 de gold adicional. Vou ter que dar meu gold. 10k de gold e 11 min. Jogando totalmente atrás. Mais gold. Cada W que eu acerto, mano, é uns 35 de gold. Porque a gente ganha 5 na hora. E mais um stack. Boa. Chegamos em 1k de gold por minuto. Estamos andando totalmente atrás. A gente tá forte, mano. E esse jogo aqui é um jogo bem ruim, viu? Boa. Boa. Tem que tirar a sentinela. Tem que tirar a sentinela, mano. Tô esquecendo de procar. Ah! Protobelt mudou. Dá 500 de gold, chat. Tem que estar esse protobelt de 500 de gold aí. Apesar de que zônia seria um bom item aqui. Chegamos a 1k de gold adicional. 1k e 100. Esse jogo, mesmo sendo muito ruim pra pegar a passiva do Caim Azul, ele não é um jogo tão ruim pra Caim Azul. O que mudou no protobelt? Antes o protobelt custava 800 de gold. Agora ele custa 500. Em contrapartida, ele causa menos dano. Porém, ele é mais rápido. É basicamente isso que mudou. Então, a animação dele é bem mais rápida. Boa. E o 100 de gold de vantagem aí. 15k de gold, 1k de gold por minuto. No jogo começando bem atrás. E assim, eu achei isso muito bom. Porque até quando eu tinha mencionado... Quando eu tava lendo o patch notes na live... Eu não uso o protobelt pra dar dano, tá ligado? Protobelt é locomoção, velho. E aí, eu achei isso muito bom. Tá bom. 1500 de gold? Esse boneco, ele vai estar muito cheatado, mano. Esse boneco, ele tá muito forte, mano. Ele já tava muito forte. Agora então, com esse drag tá novo, resetando... Com essa runa pra ter conseguido voltar no jogo... Tô com 18k de gold, mano. Lembrando agora que também... A proteção do nexo do escudo reduziu, ó. Era pra ter proteção nesse tempo do jogo. Mas, por conta da mudança da proteção... Sair de 18 min pra 16 minutos... A gente consegue aqui finalizar o game. Broken, broken. Eu acho que a gente... Conseguiu ver uma situação bem mais real... Mesmo estando na smurf. Eu pensei que o jogo ia ser muito mais fácil. Talvez se eu tivesse na main, eu não conseguiria voltar nesse jogo. Mas como a gente conseguiu aí portar na smurf... Deu dano considerável. Muito gold. 18k de gold de 17 minutos estando atrás. Pra mim... Tá broken. Tá broken.